O Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o Cade, abriu hoje mais um processo administrativo de investigação de cartel aqui no DF. O alvo agora é o mercado de gás de cozinha e abrange toda a região centro-oeste. Estão sendo investigadas 5 distribuidoras, 31 revendedoras e 39 pessoas. O Cade apura ainda a participação de dois sindicatos no esquema de combinação de preços. Os indícios mostram que o cartel funcionava em duas etapas. A divisão do mercado e a fixação de valores aconteciam tanto na distribuição quanto na própria revenda. Se condenadas, as empresas podem pegar, pagar multa de até 20% do faturamento. Mais de 60 mil pessoas participaram do raléu este fim de semana, o maior encontro católico do DF. Fieis lotaram o pavilhão do Parque da Cidade para momentos de reflexão e oração. Chegar em um lugar e ser recebido com abraços e muita alegria, quem é que não gosta? Gestos que rapidamente geraram bons sentimentos em quem chegava na 20ª edição do raléu. Muita emoção, pode até arrepiar. É muito legal, muito legal, muito bonito. E essa era só a recepção. Lá dentro do pavilhão, em momentos de orações e reflexão, outras emoções afloravam nos fiéis. O sentimento que eu tenho, de muito amor e paz, lembro de toda a minha família que já morreu, tão vivo, tão espalhado pelo mundo. É isso que eu me lembro, da paz que Jesus traz para a gente, para a gente, sabe? Com tanta energia boa, nem um calor forte e o sol, conseguiram espantar quem buscava uma palavra de Deus. Por Deus vale tudo! E foi nesse clima de comunhão que o raléu comemorou a 20ª edição de um dos maiores eventos católicos da América Latina. Cada vez mais se faz necessário essas experiências que nós podemos proporcionar para os jovens, atraindo pela música, por um evento que tem uma proposta cultural, que traz uma mensagem que pode chegar ao coração dos jovens e incentivá-los a viver no mundo de uma maneira diferente. É isso aí. Não sai daí, o Bando Cidade volta já. Música 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 Música